Eu sou Márcia Pinto, filha de Seu Joca e Dona Esté, criada no bairro do Alicrim. Em 2006, eu passei no concurso da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e em 2007 eu assumi a minha função de professora no curso de Comunicação Social da UERN em Mossoró, na formação de profissionais que me orgulham profundamente, alunos que se tornaram grandes amigos e competentes profissionais de comunicação para o Estado. Em 2014, eu vim para a UERN em Natal e continuo exercendo a docência. E foi aqui na UERN em Natal que eu conheci a Educa, a escola de extensão da UERN, que oferece a cada semestre cerca de 1.200 oportunidades de cursos para a comunidade. E é justamente na extensão universitária onde eu sinto que tenho cumprido o meu papel de servidora pública do Estado, levando a todos conhecimento, cuidado e convivência. Legenda Adriana Zanotto